Orio Jumbo Diogo Vasconcelos, botou no chão muito bem para o Jacó, Jacó dominou a bola, observou, preparou, passa o Diogo Vasconcelos, está livre agora, o quarto gol. Goleirão da equipe da parecidência, por isso vai jogar errado, Diogo Vasconcelos vai cobrir, golação! Tchau, tchau, tchau! Deslançamento botou na frente, o dia que o nosso torcedor nos dominou, de cabeça agora no chão, ajeitou o Wester, bateu o chute em cima, o Itabeira aí é agora ganhando a grande área, Diego entrou, fez o toque, distribuiu, Itabeira aí de novo, vai, vem pro lado direito, bonita caneta, bonita caneta do Diego, chute direito, agora vem Diego Vasconcelos, atenção, tentou rodou, piaca no chão e aí falta, o Paulinha distribuiu na Gradiana, cruzando o outro para o Diego, finalizou, defesona! Na sequência Diego Vasconcelos, tenta buscar o jogo, acaba de profundidade, é para o Diego Vasconcelos, ele consegue dominar, escapou na marcação, vira o jogo, muito bem, vira o jogo, muito bem da Peraí. Tchau! 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 Tchau!